Entrou a primeira aí O migdor tá falando Tá no bocó do guarda Fala galera, beleza? Bora pra pesca Tamo mais um dia no pesqueiro do Parteca Tá dando as caras de lapinha Não é das graúdas, mas nós vamos Lutar contra essas aqui mesmo Arrepia Tamo junto e bora que bora Tchau 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 Tá no alho Por aqui não escapar nunca Tamanho da chapa Tamanho da chapa Mais uma Tá no alho! Pelo queixito! Aí a lapinha! Pelo queixito! Pelo queixito! Pela boca! Pelo queixito! 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 Chocotorinelas! Pelo queixito! 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 Se dá uma provocadinha de cima, fica louco, né? É Ó Aí de novo Cara, te ajuda um pouquinho pra trás Hã? Eu tô com meu celular gravando Ah não, show de bola, desculpa Não, não dá nada, tá tranquilo, depois eu edito ele É o canal do... Quem? Qual que é o teu canal? É pra pesca Pra pesca? É É só vídeo aqui do Partec, a maioria Que tal, show de bola? Desde o inverno, sabe? Faz quatro meses que eu tenho canal Aí tá, tá, tá rindinho Que tal, show de bola? Eu vou entrar lá, não, dá um like lá pro seu Ó, show de bola, se inscreve lá Quando chegar nos 500, cara, eu vou fazer um sorteio Igual o equipamento meu Evolution 10, 20 e tiga 400 Já tá quase Beleza, beleza, valeu, Bruno É pra pesca, pra pesca Então tá igual, eu vou ficar aqui Beleza, Bruno E aí Um, dois, 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 três, dois, 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 três, dois O que é isso? Amém. E aí a chapa. E aí Tá no bocó. Tá no olho. E aí, bicho. Aí, ó. Mais uma linda tilapia. Pau. Fala, galera. Beleza? Vamos finalizar mais uma aí. Pescar somente até meio-dia hoje. Porque temos compromisso aí. Mas hoje deu bom. Chocotone nelas. Você que não é inscrito, se inscreva pra fortalecer o canal aí. Se tá gostando dos meus vídeos aí, das dicas. Beleza? Compartilha o vídeo. Deixe seu joinha. Que eu vou estar mostrando pra vocês o resultado de hoje. Até onze e meia. Beleza? Fica de olho e vem comigo. Tá aí, ó. Esse é o resultado, cara. Chocotone. Beleza? Obrigado. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos vocês. E até a próxima pescaria. E tamo junto. Abraço.